Vem o Espírito Santo de Deus Vem o Espírito Santo Cheio de larabacão da larabacão da larabás A tua presença é o que mais importa, papai Oh, Deus Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Vem, vem, vem Espírito Santo Sim, Deus Nós somos Teus ministros Não neguem o Seu fogo Nós somos Teus ministros Queremos queimar Queremos queimar Nós somos Teus ministros Queremos queimar Queremos queimar Queremos queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Quero mais Quero mais, Pai Amamos a Tua presença, Deus Amamos como o Senhor se move, Deus Amamos como o Senhor Cura as nossas almas, Deus Amamos como o Senhor move E o céu sobre a terra, Deus Queremos queimar Quero ser portas, Deus Do Teu poder neste lugar Quero ser portas Dos céus, meu Pai Aonde plantarmos as plantas Dos nossos pés Oh 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 Queremos pedir, Deus Vem, 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 vem Vem, vem E deixa queimar 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 Vem aquecer O coração Vem vencer Deixa queimar 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 o coração de pedra O coração gelado Vem queimar, vem trazer fogo do céu O fogo que cura O fogo que transforma, que liberta E que faz o coração ficar contrito Com Tua presença Sim, 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 sim A Tua presença, Jesus A Tua presença, Jesus Yeshua 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 Ah, 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 ah Jesus Ah, 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 ah Ah, 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 ah Jesus Jesus Seu nome, Jesus Seu nome, Jesus Meu amado pé O mais belo entre Milhares e milhares Meu amado é O mais belo entre Milhares e milhares Meu amado é O mais belo entre Milhares E milhares Larabacana, larabaxeio Larabalarabá Larabalarabacana, larabaxeio Larabalarabaxeio que tá assistindo isso, Deus quer tocar, Deus quer implantar isso no seu coração o que Deus tem ministrado comigo e eu não canso de dizer que Deus Ele quer, Ele quer pessoas, pessoas que não só se movimentam, Ele não quer somente movimento, Ele quer uma geração do avivamento Ele quer te trazer pra poder te usar pra te curar, pra que você possa curar pessoas, pra que você possa curar, transformar vidas vidas sendo restauradas vidas sendo libertas através da adoração, através de uma oração a larabacanda, larabarabaxei a larabalarabá a partir do momento que você chamar que você chamar Ele vai te contar, larabacanda larabaxei nós amamos a tua presença, Deus é tudo, 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 tudo que mais precisamos, Deus nós temos sede, temos fome nós não queremos dar um passo se a tua presença não estiver conosco nós não queremos entrar na terra prometida se a tua presença não estiver conosco, nós não queremos ter todos os bens desta terra se a tua presença não estiver conosco porque tu, pai, é o bem mais precioso que nós temos tu és o Senhor tu és o nosso pai tu és o dono das nossas vidas dos nossos corações, o Senhor das nossas famílias restaura a nossa terra, meu pai restaura a nossa terra, Deus restaura, pai restaura, pai, restaura restaura os nossos corações, Deus a cada dia, pai porque queremos mergulhar neste lugar porque sabemos que Ele é infinito eu tenho certeza que a eternidade não será suficiente para desvendar o teu amor então, meu pai, hoje queremos apenas as gotas mas eu sei que essas gotas inundarão, transbordarão nos farão queimar queimar, queimar, queimar oh, Yeshua, Yeshua oh, ah, 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 ah Yeshua oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Yeshua, 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 Yeshua Ah, 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 ah Esse lugar é teu Adeus 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 Adeus